Música É um curso sensacional, a primeira oportunidade que a CBF nos dá através da nossa comissão de Minas Gerais E é um curso de muita valia, todos os instrutores internacionais, os nossos instrutores da ENAF Todos os pilares assim, agregando e muito para os nossos valores e as nossas atuações Isso só vai nos fazer crescer a cada dia mais, pilar físico também muito exigido E mostrando a evolução do futebol e que a arbitragem brasileira vem buscando essa evolução também E estamos aí, todos aqui que participaram desse curso e vão participar dos demais cursos Aptos a grandes competições, trabalhando de uma forma a se dedicar ainda mais a cada dia para se tornar apto de elite Toda a estrutura da arbitragem da CBF, com seus órgãos, escola, comissão, ouvidoria, corrigidoria e agora comissão independente Toda essa estrutura tem e não tem medido esforços para poder dar o máximo para o crescimento da nossa arbitragem E na nossa análise isso é sentido de uma forma muito positiva, um crescimento no número de hábitos à disposição da comissão Um crescimento na qualidade individual de cada um desses hábitos Então a gente analisa como muito positivo o retorno que é dado desse trabalho que tem sido desenvolvido E que a gente possa continuar com essas ações e capacitando cada vez maior, nesse nível, o número cada vez maior de hábitos do Brasil Mas o resultado foi bom nas classes e nas práticas e eu acho que o Brasil tem uma turba, como fala você, uma canteira, um grupo de árbitros para o futuro Que tem com uma mentalidade com futebol moderno, com uma mentalidade que tem que estar preparado fisicamente Com uma mentalidade que tem que ter uma integralidade dentro e fora do campo de jogo para ter um árbitro de elite O que nós precisamos ter em mente é que a CBF está atuando fortemente para o crescimento da arbitragem E os recursos empreendidos são elevados e o Dr. Marco Polo de Nero não tem economizado nesse particular E Sérgio, que é uma mola propulsora da renovação da revolução da arbitragem brasileira Está sempre querendo mais, buscando mais e buscando a excelência que é o desejo de todos nós O árbitro precisa de um treinamento similar a um jogador de futebol ou mais Incluso porque há partidos que exigem do árbitro correr mais em diferentes intensidades Mas tem que correr em algumas circunstâncias, inclusive mais que o próprio jogador Então tem que ter uma boa preparação física Todas as capacidades, tem que ter velocidade, tem que ter que trabalhar bem na agilidade Tem que ter muita técnica em seus desplazamentos Os desplazamentos que fazem são muito intensos dependendo do partido Então tem que ter que estar bem preparado físicamente